Não, não digas nada, supor o que dirá, a tua boca velada, é ouvi-lo já. É ouvi-lo melhor do que o dirias, o que és não vem a flor das frases e dos dias, és melhor do que tu não digas nada, sim, graça do corpo no que invisível se vê. Não, não digas nada, supor o que dirá, a tua boca velada, é ouvi-lo já. É ouvi-lo melhor do que o dirias, o que és não vem a flor das frases e dos dias, és melhor do que tu não digas nada, sim, graça do que tu não digas nada. És melhor do que tu não digas nada, sim, graça do corpo no que invisível se vê. É ouvi-lo melhor do que tu não digas nada, sim, graça do corpo no que invisível se vê. É ouvi-lo melhor do que tu não digas nada, sim, graça do corpo no que invisível se vê.